Existem desejos que permanecerão sempre insatisfeitos. Por essa razão é que a gente costuma dizer na psicanálise que o ser humano é um ser estruturalmente insatisfeito. Porque a gente tem o desejo de ter uma satisfação plena. Mas aí, qual que é a diferença, então? Qual que é a particularidade do histérico? Já que a gente diz que o desejo histérico é um desejo insatisfeito. Já que a gente diz que os histéricos são cronicamente insatisfeitos. A particularidade é que os histéricos, diferentemente das outras pessoas, buscam a insatisfação. O histérico busca a experiência de insatisfação. Sabe quando você quer comer alguma coisa e você não tem dinheiro pra comprar? O lugar onde compra não tá aberto? E você fica insatisfeito, você fica frustrado. É essa experiência de insatisfação que o histérico busca. É o objeto do histérico, é a finalidade do seu desejo.